Oi, cara de boi! Antes de tudo, deixa eu avisar que você está entrando no vídeo mais merda do ano. Me quer alguém? Eu estou tão emocionada e tão comovida com esse vídeo, porque finalmente eu sinto que... Eu sei minhas habilidades em prol de um benefício para o mundo, que é essa arte de unha que é incrível. É porque as duas privadas que existiam aqui entupiram. E eu senti muita falta da minha privada. Hoje veio o encanador e ele resolveu tão rápido que eu deveria ter chamado ele antes. Até porque, pelo menos 92 dias da nossa vida, a gente passa cagando. O seu dia fez muita diferença agora, né? Essa informação era o que você precisava para continuar vivendo. Deixa eu ir aqui embaixo desse vídeo. E se inscreve aqui embaixo também. Tem vídeos que são mais úteis. Vai ter que ver para descobrir. Então vamos nessa. Para começar, não é porque a gente vai fazer uma unha um pouco aleatória demais, que a gente não vai cuidar das nossas cutículas. Eu não fiz as cutículas hoje, fiz ontem. Alguns pedaços de bife foram arrancados do meu dedo. Eu ainda sinto falta deles no meu corpo, mas tudo bem. Eu vou hidratar minha cutícula porque a unha sempre fica mais bonita quando você hidrata a sua cutícula. Por quê? Eu não vou saber explicar. Mas você acredita em mim. Depois que elas estão bem hidratadinhas, que as suas cutículas absorveram todo o creme, eu vou passar uma quantidade de base bem boa. Eu vou deixar a base sair para fora do meu dedo. Assim eu não mancho tanto meu dedo na hora de pintar a unha de branco. Que vamos combinar. Pintar a unha de branco é o ó do maragodó. Tem que ter umas quatro camadas de esmalte para ficar bonito. Eu amo pintar minha unha de branco. Porque daí quando eu vou na manicure e pintar a unha de branco elas já falam Ai, vai pintar de branco de novo. Porque nem as manicures gostam de pintar a unha de branco. Mas tudo bem, a gente consegue porque a gente é incrível. Passei uma camada e aí depois eu passei outra camada. E eu já fui dando uma limpadinha com o palitinho para eu já ver como é que ia ficando. Mas se você quiser, você pode passar todas as quatro camadas e depois você tira o excesso. É, pra que trabalhar à toa, né mesmo? Aí é só limpar a unha. Não vou mostrar essa parte porque é uma parte um pouco lenta. Bom, com as unhas já limpa tudo certinho, eu vou começar a fazer uns azulejos do meu banheiro que são a parte mais fácil dele. Então eu pego um pincel bem fininho e aí você vai escolher a cor do seu rejunte, né? Eu resolvi fazer preto porque eu acho lindo aqueles azulejos brancos com rejunte preto. Eu devia ter usado o pincel um pouquinho mais fino que eu acho que o meu rejunte ficou grosso. Mas o banheiro é meu, então tudo bem. Se você quiser, nesse momento você pode botar outra cor de azulejo, tá? Você pode fazer até como é a cor do azulejo do seu caso. E aí você tira uma foto com essa unha dentro do seu banheiro. E me manda porque eu vou amar ver, sério. Depois que eu fiz os quadradinhos do meu azulejo, eu faço alguns detalhezinhos pra mostrar aquele brilhozinho que o azulejo tem. Então eu fiz alguns detalhes usando uma tinta branca e alguns usando uma tinta cinza. Agora eu vou pegar um pouquinho de biscuit. Eu vou apertar ele bem pra ele ficar bem macio, assim o acabamento fica melhor. Não que eu seja tipo a rainha do biscuit, porque eu acho muito difícil. Mas tudo bem, um dia eu faço um curso e eu fico melhor, quem sabe? Eu vou fazer uma bolinha com ele e aí eu vou fazer a tampa do meu vaso. Então eu dou uma apertadinha, dou uma achatadinha na ponta e eu faço essa bolinha. Eu vou deixar ela ali por enquanto e eu vou fazer o assento do meu vaso. O assento do meu vaso, em vez de fazer uma bolinha, eu vou fazer uma cabrinha, sabe? Tipo, quando você faz tipo um macarrãozinho. Só que eu vou achatar esse macarrãozinho. Até ele dar totalmente, quase totalmente na verdade, a circunferência da minha unha. Eu vou deixar um espacinho ali pra botar a tampa do vaso, tá? Eu deixo um pouquinho alto, mais ou menos, um milímetro e meio. Pra a gente conseguir botar o líquido e o cocô. E mesmo assim ainda vai ficar bem levantado, como se tivesse entupido a privada. Se você quiser, você pode fazer mais alto, mas eu acho que assim tá bom. Usando um boleador, você pode usar um palitinho, qualquer coisa assim. Pra dar um detalhe legal, eu fui fazendo uma linhazinha embaixo. Pra criar aquela dobrinha onde você senta na privada, sabe? Então primeiro você cria toda essa dobrinha ali embaixo, dando uma distância. E a parte de cima você vai enrolando pra dobrar ela um pouquinho pro lado. Tá pronta a sua privada. Agora se você quiser, é só dar um acabamento, uma alinhada na parte de dentro pra deixar retinho. E vamos à nossa tampa. A tampa eu vou pegar esse mesmo boleador e vou fazer um desenhinho, só que dessa vez circulando ele. Que é aquele detalhe que tem realmente na tampa, né? Na hora que fecha. Então pra não ficar só uma tampinha reta, a gente fez esse detalhezinho. Primeiro eu fui só fazendo a marcação. E depois eu vim com o mesmo pincel dando um acabamento pra não ficar tão marcadinho. Passei um pouquinho de super cola ali, perto da minha cutícula pra grudar. Porque como o meu biscuit tá meio sequinho, é capaz de soltar com o tempo. Então se você fizer isso, ele vai ficar bem firme. Que orgulho dessa privadinha, o trabalho da minha vida. Tá ficando tão bonitinho. Mas calma que tudo pode melhorar. Ó, tá vendo esse vídeo aqui? Você nunca viu ele? Sim. A não ser que você seja um emembronado do canal. Seja membro clicando nesse botão que está aqui embaixo. E você tem vários vídeos exclusivos sem falar em benefícios exclusivos. E várias outras coisas. Venha fazer parte do nosso time! Antes de continuar os detalhes da privada, eu já vou fazer um item que eu tenho que deixar secando. Que são os cocôzinhos. E como eu sou uma pessoa muito detalhista, eu quero fazer textura do meu cocô. Sim, eu quero que o cocô fique o mais realista possível. Então eu peguei duas coisinhas assim de biscuit, como se fossem dois grãozinhos de arroz. Se você quiser, você pode botar um cocô só. Ou um cocô maior. Ou fazer ele, tipo, aquela cobrinha enrolada, sabe? E aí depende. Aí você vai de como você gosta do seu cocô. Ai, que nojo! Bom, depois que eu criei a textura dele, deixei no formato que eu queria. Eu peguei um pouquinho de esmalte marrom e pintei ele. Mas aí eu achei que o esmalte, ele tirou um pouco da textura que eu criei no meu cocô. Fiquei um pouco triste com isso. Então eu peguei um pincelzinho, peguei um pouquinho de tinta com uma outra consistência e fui aplicando, encostando. Ele retornou minha textura e deixou com dois tons. Então ficou um cocô bem mais realista. Vou deixar os cocôzinhos secando ali por enquanto e eu volto pra minha privadinha. E dessa vez eu vou passar um pouquinho de esmalte branco. Isso me pergunta por que, Kim? O material da privada brilha. Então eu vou passar ali pra dar um acabamento e deixar tudo da mesma cor. Agora eu vou pegar um esmalte azul, um azul bem clarinho e eu vou deixar cair duas gotinhas ali dentro da minha privadinha. E aí com o pincelzinho, mas sem encostar muito pra não estragar, eu vou dando uma espalhadinha. Espero secar um pouco, porque nessa hora se você não deixar pelo menos secar um pouquinho, vai dar ruim, vai dar ruim. E quando ele estiver quase seco, eu coloco um pouquinho de super cola pra não cair meus cocôs. E com uma pinça, bem delicadamente, eu vou colocando meus cocôzinhos ali e dou uma ajeitadinha neles pra ficarem no lugar certo. Bom, e não podemos ter cocô sem ter um papel higiênico, né? Então vamos pro nosso papel higiênico. Eu tentei fazer ele de uma maneira mais realista possível. E o jeito que eu consegui encontrar pra fazer esse papel higiênico é usando aquele canudinho de pirulito. Eu ia usar canudinho normal, mas ele é muito grande, muito grosso e ia ficar aquela coisa grotesca na unha. Então eu peguei o canudinho de pirulito, cortei um pedacinho e aí com o próprio papel higiênico mesmo, porque a gente falou em realismo, né? A gente vai passar uma camadinha de super cola e vai enrolar o papel ali até dar a grossura que você quer que fique o seu papel higiênico. Eu usei ali, ó, um quadradinho de papel higiênico, cortei ele fininho e achei que ficou muito pequenininho. Então eu peguei mais um pedaço de papel do mesmo tamanho e enrolei de novo assim, ele ficou bem grossinho. Bom, geralmente os papéis higiênicos que eu uso aqui em casa, pelo menos, eles têm o rolinho de papelão, então é marronzinho. Por isso eu pintei ali o rolinho pra dar um detalhe legal, né? Pra fazer o suporte pro papel higiênico, eu tô usando um alfinete. Desses alfinetes que não tem a ponta, sabe? Que ele é bem básico. Só que o alfinete é muito mais comprido, então eu peguei um alicate ali com muito cuidado, gente. Se vocês forem criança, não faz essa unha. Deixe pra lá. Ou pede pra algum adulto fazer pra vocês, mas... Na verdade eu não sei, será que alguém vai realmente fazer essa unha? Eu acredito que não. Mas se você fizer, me manda, pelo amor de Deus. Ali na minha unha, cortei. Coloquei uma bolinha de biscuit pra fixar o meu suporte de papel higiênico. E como o meu alfinete é de metal, eu pintei ali de cinza pra mostrar que é um suporte mesmo e que é tudo de metal. Coloquei meu papel higiênico ali dentro e coloquei uma bolinha de biscuit pequenininha ali em cima pra não cair o meu papel higiênico do meu suporte. Também pinto ela pra parecer que é tudo a mesma peça, né? E assim, se eu disser pra vocês que não achei difícil fazer essa unha, achei bem tranquilo até, só que você tem que ter muita paciência. Então se você tiver calma, botar o som, ficar de boas, você consegue fazer tranquilamente. Tá pronta! A decoração mais aleatória que vocês vão ver nessa internet. A não ser que vocês tenham uma ideia nova, então comenta aqui embaixo que outra decoração de unha muito estranha vocês querem que eu faça aqui no canal. Tchau!